Bem-vindos ao STC Cast. Olá pessoal, o STC Cast está no ar e hoje é um motivo de muita alegria e sobrevivência para a gente. Chegamos ao nosso décimo episódio, para você que está nos aturando esse tempo todo, é nosso muito obrigado. Então o podcast voltado para todo mundo com interesse nessa relação acadêmico-científica está no ar com mais um tema muito interessante, com aquelas pessoas que vêm sempre para agregar valor e fazem parte aqui desse time bem coeso. Nosso tema hoje vai ser um pouco sobre fator de impacto e também sobre o Qualis Capes. É um tema que muitas pessoas têm dúvida do que é, a gente vai abordar superficialmente aqui para vocês durante esse tempo. E eu quero dar as minhas boas-vindas a Demis Ferreira de Mello. Tudo bem, Demis? Como você está? Oi, João. Tudo bom? Tudo bom, Camila? Vamos conversar hoje sobre um tema bastante interessante, né? E vamos também tirar algumas dúvidas que vocês possam ter acerca dos nossos famosos sistemas de classificação das revistas. Vamos lá. Pois é. Às vezes são dúvidas que até nós temos. Muitas vezes nós temos que consultar como são esses logaritmos, essas equações que eles fazem e que está sempre sendo atualizada, né, Demis? Camila Martins Nicolau. Tudo bem, Camila? Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar de volta. Pois é, né? Vamos falar sobre um tema super importante e que, na cabeça de alguns, é muito confuso ainda. Eu lembro que eu sofri bastante para aprender sobre isso e eu espero ajudar vocês hoje. Pois, veja bem. Hoje a gente sabe que teve recentemente uma atualização no Qualis Capes, né? Então, a gente está chamando de novo o Qualis Capes. Aí, Demis vai comentar alguma coisa também. Mas era engraçado que, quando eu entrei na pós-graduação, 2011 para 2012 ali, né, cara, a gente se confundia demais, né? Porque ela era baseada no fator de impacto, aí tinha revista que estava inserida, tinha revista que não estava inserida. A gente não sabia porque tinha revista que tinha fator de impacto alto, que não estava na classificação da plataforma Sucupira. Aí, depois, com o tempo, a gente foi aprendendo, né, que determinadas revistas, às vezes, não eram da área. Mas, quando alguém publicava, somente na próxima revisão, né, dos assessores, que ela era incluída e ela acabava ganhando um Qualis Capes, né? Então, assim, tinha essas confusões desde sempre e vamos tentar não deixar você maluco, você que está nos escutando maluco com esse tema. É, eu quero começar, então, antes de entrar em Qualis Capes, né, a gente tem que entender o que é o fator de impacto. Por que esse fator de impacto começou? Qual que é o objetivo dele de forma geral? Demis, você gostaria de comentar um pouquinho sobre essa medida aí que ela, né, visa nos dar um guia de relevância de revistas? Claro, claro. É sempre bom falar desses assuntos, né, que é um assunto que até a gente tem dúvida. Então, é, vocês podem até não imaginar, mas dessas conversas que a gente tem aqui, a gente aprende entre si, né? Entre nós que fazemos o STC Cast, então é realmente muito bom. Então, o fator de impacto, ele é basicamente um dos fatores, né, que ele vai basicamente medir o quanto... Ele vai dar uma ideia basicamente da relevância e do impacto científico que um determinado periódico tem na comunidade científica, né? Que ele vai levar em conta principalmente a quantidade de citações que esse periódico tem e fazer uma comparação, uma métrica, né? Melhor falando, entre a quantidade de citações que esse periódico teve e a quantidade de artigos que esse periódico publicou. Então, a lógica é sempre a seguinte, né? Quanto mais uma revista é citada, mais ela tem um maior impacto, né? Visto que ela está sendo mais unida, ela está sendo os artigos dessa revista, ela está sendo mais... Está sendo mais levada em conta, né? Para a elaboração de trabalhos, ou seja, estão sendo mais citados. E que, por consequência, isso leva a um maior impacto científico e a uma maior métrica. Então, quanto maior o fator de impacto, né? Mais indica que essa revista tem maiores citações, ela está sendo mais citada. Então, numa conta bem curta aqui, o fator de impacto, ele vê a relevância das revistas. E essa relevância, né, Demis, pelo que você está explicando para nós, é basicamente feita que uma revista, ela tem vários artigos. Então, se uma revista, ela, num ano, recebeu 100 artigos, e esses artigos receberam 200 citações, né? Se outros artigos citaram os artigos daquela revista 200 vezes, se você dividir um pelo outro, vai dar um fator de impacto 2. É óbvio que tem outros parâmetros aí, porque eles relevam também o ano da publicação, os últimos dois anos, entre outros. Mas, basicamente, é isso. Tô certo? Exatamente. É isso aí mesmo. É exatamente isso. E aí, Camila, é óbvio que, teoricamente, se essa minha revista publicou 100 artigos e recebeu 200 citações no ano, ela é considerada, né, menos relevante do que uma revista que recebeu 100 artigos e mil citações, né? Então, o que que eles fizeram, basicamente, foi criar essa fórmula para classificar as revistas. O que que você acha do fator de impacto, Camila? E você tem mais alguma consideração a contribuir sobre essa medida que é utilizada desde 72? Tá. Quando eu entrei na universidade, como eu sempre estava dentro dessa coisa de pesquisa, do meio acadêmico, assim, bem profundo, eu sempre ouvi falar de fator de impacto. Só que eu ficava naquela, o que é, o que é? Eu não conseguia entender o que era. E aí, hoje em dia, muitas universidades, elas já agregaram esse tema a algumas disciplinas apresentadas na pós-graduação, para você ver o nível de confusão que esse fato gera. E, assim, é uma coisa extremamente relevante, porque ele vai dizer, basicamente, qual revista é melhor para o seu tema, para você publicar, ele vai lhe dar uma direção para você escolher isso. Só que também existem alguns problemas, né? A gente sabe que existe aquela coisa da autocitação, certo? Às vezes, os autores, eles querem se autopromover e acabam citando as coisas que eles mesmos publicaram, só que de uma forma exacerbada. Isso vai fazer com que o fator de impacto cresça. E aí, ele vai ter essa alteração no valor, só que, mesmo assim, mesmo com esses problemas, com essas coisas, o fator de impacto ainda é muito importante para nós e para todo o meio acadêmico. Sim, sim. É, houve o que, como se diz, né? Eu dei uma explicação ali bem superficial, tá, pessoal? Não é assim que é feito, é avaliado dois anos, né? Essas métricas de citações. E, como Camila disse aí, é tão complexo que a pós-graduação está inserindo até disciplinas a esse respeito. E, muito importante, se você não se lembra, nós falamos de revistas pedatórias, que eles usam outras métricas e, muitas vezes, acabam enganando as pessoas com esse fator de impacto, né? Demis, o que você me diz um pouco agora dessa surgimento aí da CAPES, né? Com a metodologia do Qualis. E como que você vê isso? Como que foi essa evolução? Por que que você acha que é importante? E se é uma métrica que realmente é a melhor que nós temos? Se a gente pode confiar? Qual que é o teu pensamento sobre esse tema? Então, o Qualis Caps é basicamente mais uma dessas métricas, né? Que ela vai dar uma ideia para as pesquisadoras nacionais acerca da qualidade das revistas que a gente publica, né? Assim como o fator de impacto, com o exemplo do fator de impacto da JCR, né? Que é o que a gente leva como, tipo, maior referência, né? Então, assim, é bem válido. O problema é porque é uma coisa que a gente até tinha conversado antes que a gente não consegue afirmar que esse sistema seja o melhor que a gente tem, né? Que, inclusive, ele, tipo, sofreu uma modificação recente, né? Que ele, tipo, modificou a, meio que, a forma de como esse Qualis, ele era, tipo, atribuído, né? A questão, tipo, das revistas e que, assim, esse novo Qualis, ele saiu, assim, a gente olhando direitinho, ele, a classificação dele está bem melhor do que a, na verdade, não a classificação, né? A forma de classificação desse novo Qualis está bem melhor do que a forma que era otimizada no Qualis antigo. Só para, deixa eu fazer só um parênteses aqui, Demi, só para as pessoas situarem. O CAPS, ele foi estabelecido ali na década de 90, né? E, basicamente, depois de um tempo, ele era dividido em extratos, né? O que que eram esses extratos? Baseado no fator de impacto que a gente fez essa introdução do que que é o fator de impacto, ele ganharia alguns extratos. Por exemplo, a revista que tinha um fator de impacto lá de 0,1 até 1,3, mais ou menos, ela era considerada B2, correto? De 1,3 a 2,49, ela era considerada B1, né? De 2,5 até 3,7, ela era considerada A2. E, acima disso, né, de 3,8 para cima, ela era considerada A1, né? E, agora, foi modificado esses extratos, né? Então, o Demi está comentando aí que houve uma proposta que mudou como se atribui esses extratos. A1, A2, A3, A4, B1, B2, né? E, na visão dele, foi uma mudança benéfica para a área, né? Porque deixou de levar em consideração apenas o fator de impacto da JCR, né? Não é isso, Demis? Exato. E, além disso, antigamente, você tinha vários fatores, quer dizer, desculpa, vários qualums CAPs para uma mesma revista. O que diferenciava era, basicamente, a sua área de atuação, né? A sua área de pesquisa. Então, você poderia ter uma revista que fosse, por exemplo, B2 para a área de farmácia, por exemplo. Mas ela seria, por exemplo, A2 para a área de biologia. E que, hoje, não. Hoje, você tem uma unificação desses qualums, né? Levando em consideração outras métricas. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Isso levava a uma confusão gigantesca, gente. Gigantesca. Nossa senhora, gigantesca, gigantesca. Porque você tinha revistas muito boas, que tinham um fator de impacto de revista A2, por exemplo. Mas, para a farmácia, que é a nossa área, ela valia B2. E, por exemplo, para a química, valia A1. É, A2. Então, assim, não faz esse sentido, né? Não, até porque o que as pessoas não entendem... Por exemplo, nós que estamos envolvidos num programa de ciências farmacêuticas, a gente trabalha com desenvolvimento. A parte de química e fisico-química nos nossos projetos, elas imperam, em grande parte, a biológica só o final. Exatamente. Então, a métrica antiga não levava em conta essa multidisciplinaridade que a gente tem, né? Nas nossas pesquisas. Então, você ficava muito engessada a uma só área. E a gente acabava sendo refém, porque, por exemplo, as melhores revistas, e que atendiam os nossos projetos, era na área de materiais, área de química. E ficava difícil, né? Por causa dessa relação, fator de impacto com a área. Exatamente. E, muito bem lembrado, o Qualys, então, como o Demis comentou aí, ele foi unificado nessa proposta. Além dele não mais ter sido levado em conta somente o fator de impacto das áreas, né? Ele agora é um Qualys único para todas as áreas, né? E foi dividido, então, em oito extratos, né? Como eu já falei, A1, A2, A3, A4, agora B1, B2. Camila, qual que é a importância do Qualys para você e dessa nova alteração? Dessa nova proposta? Essa nova proposta, ela iluminou meus dias, né? Porque facilita muito, João, facilita bastante quando você vai buscar uma revista para publicar os seus resultados, né? E, assim, o resultado daquilo que você está fazendo vai atingir diretamente no seu currículo. Então, se você tem aquelas publicações em revistas A1, A2, o seu currículo, ele vai estar bem mais à frente daquelas de um turmo C, por exemplo. Então, assim, é muito importante você saber sobre isso, você entrar, nem numa pós-graduação, você está na graduação já sabendo sobre isso, porque é a base, entendeu? Sim. Olha, Camila, eu vou dar um exemplo do quão importante foi esse novo Qualys. Quando eu estava no meu doutorado, eu publiquei um artigo numa revista que se chama Física Biomédica e Engenharia Express. Biomedical Physics and Engineering Express. É uma revista de uma universidade do Reino Unido, uma revista super conceituada, hoje já está crescendo muito nas métricas. Mas, quando ela surgiu, na época, a revista, ela precisa de um tempo para ganhar fator de impacto baseado na métrica do JCR. Como o Demo estava explicando, essas métricas, elas, para consolidar uma revista com bom fator de impacto, ela depende de anos, porque eles vão fazendo aí uma conta de um ano em relação ao outro e dividindo pelo tanto de citação, né? E também a gente tem que entender que no começo de uma revista nova, até ela se consolidar, as pessoas ficam com medo, né? De publicar nessa revista. Mas a gente publica também, muitas vezes, olhando o corpo editorial, quem são os pesquisadores envolvidos, se são pesquisadores da áreas de importância, né? E, com essa revista, no fator de impacto do JCR, ela tem um fator de impacto baixíssimo. Só que, pelo Scopus, que é uma outra grande agência que avalia também as revistas, ela tem um nível de citação de 2 já, ainda apesar de ser nova, sabe? Então, olha o prejuízo que tinha antes. Pela qualiscaps antigo, o fator de impacto dela era B4. E nesse novo fator de impacto, que eles levam como um dos princípios de indicadores bibliométricos lá, além do JCR, eles levam em consideração o Scopus, ela está classificada como A2 nesse novo qualiscaps. Porque ela é uma revista que tem muita citação e citações de revistas que estão dentro do Scopus. Está entendendo como muda a diferença? Então, a gente começa agora a enxergar outros bancos de dados que são de referências e que estão fazendo tirar aquela visão que tinha antigamente, que era só o JCR que importava. Não sei se esse exemplo deixa para vocês como essa alteração impactou direto. E, assim, você pode ver que, infelizmente, eu não sei se vocês têm uma noção sobre isso, mas o JCR, o JCR, ele é facilmente manipulado. Uma revista, ela pode conseguir manipular o JCR dele. Você sabe como, Demi? Sabe como, Camila? Tem a questão da autocitação, né? É, a questão da autocitação que está sendo becotada. O JCR já fez uma métrica para conseguir identificar e não computar isso nas equações, né? Mas o que eles fazem? Por exemplo, uma editora, a editora lá, não vou citar nenhum nome de editora, né? É a editora X. A editora X cria 10 revistas na área de saúde. Aí, o que ela faz? Ela, na revista 1, ela cita os artigos da revista 2. E na revista 3, ela cita os artigos da revista 2. Então, ela vai manipulando as citações. Aí, fica fácil crescer, não fica? Então, assim... Esse dia fica fácil. É óbvio que não deveria ter esse tipo de situação, mas a gente sabe que acontece. Eu mesmo já recebi parecer de uma revista de alto fator de impacto, onde, no parecer do revisor, estava escrito que eu deveria, que eles consideravam para tal parágrafo, além da citação que eu coloquei, adicionar outras revistas. E quando eu fui ver, eram revistas do grupo. Então, para mim, isso, eu não posso julgar, mas que levanta uma suspeita, levanta. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Perfeito. Camila, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o Qualis Capes? Ficaram chocados com isso? Não sabiam? O que vocês acharam? Ou começaram a refletir e falar, não, isso é possível mesmo? Um pouco chocante, né? Se você faz, nossa, realmente, a gente achava que não existia isso no meu acadêmico, mas, infelizmente, existe. Existe. Pois é. Eu queria só acrescentar para aqueles que ainda têm dúvidas sobre qual a diferença entre A1, A2, sabe? Sobre os extratos, pode falar, fica à vontade. Alguns sites, alguns blogs, inclusive a Capes, eles já publicaram que, de modo geral, aquilo que é classificado como A, ele possui uma excelência internacional. Aquilo que é classificado como B1 e B2 possui uma excelência nacional. De B3 a B5 é uma média relevância. E C, baixa relevância. Só para deixar claro aí como seria essa classificação. É, e essa classificação, ela é importante para a Capes, o Qualicaps é importante, porque um dos grandes fatores que vai determinar o conceito Capes dos programas de pós-graduação é a quantidade de artigo publicado, e quanto maior for o extrato, né? Quanto mais artigo você tiver no fator A, é óbvio que você vai ter uma pontuação maior. Então, aquele programa, ele pode ser 3, 4, 5, 6 ou 7. E uma das métricas que é mais relevante é a pontuação dos artigos. Não é isso, Demis? Exatamente, exatamente. E até essa questão também, até para a própria Capes, assim, é importante, que esses dados dos quadros, eles estejam devidamente atualizados, né? Porque, por exemplo, essa métrica que Caminho havia comentado, né? De A1 a 2, de B1 a B4 e C, já seria no Qualic antigo, né? Só que aí, se você for olhar o site, né? Que é o site de busca oficial da Capes para esse tipo de pesquisa, que é a plataforma Sucupira, né? Que acho que a gente tem até comentado no episódio, né? das revistas predatórias, o último evento lá de avaliação é de 2016, que no caso seria relativo ao quadriênio, né? Então, assim, os dados já estão bastante defasados, né? Tem de 2017 para 2021, são 4 anos de defasagem de dados. A Capes, se você entrar lá no site da plataforma Sucupira, né? Sucupira.capes.gov.br, clicar lá numa lupinha que está escrito Capes, ela já está abrindo uma tela agora e fala assim, Nota Qualis Periódico, reiterando mais uma vez que as informações do Qualicapes disponíveis para consulta, refere-se apenas às classificações das áreas consolidadas do treino 2010 e 2012 e quadriênio 2013 e 2016. Esses extratos foram utilizados à época, né? Para subservar os processos de avaliação. Fim para o Qualis Periódico. Em relação ao novo modelo, que é o que a gente vem abordando aqui, né? Ele ainda se encontra em fase de discussão e aprimoramento pelas áreas. Isso aqui, esse tipo de informação também, ela acaba acarretando um problema para a gente. Porque já foi lançada uma lista preliminar com um novo Qualis Capes, já tem isso. E eles, ao colocar aqui em relação a esse novo modelo, que a gente já está seguindo, a gente já está baseando as nossas publicações em relação a ele, e ela falar que ainda vai estar sendo discutido, já em 2022, dois anos depois e com o quadriênio 2016, é a última versão que nós temos publicado, isso é um atraso, né? E que, inclusive, teve muitas seleções de pós-graduação que já levaram em conta o Qualis Novo, né? O Novo Qualis. Inclusive, os relatórios quadrienas das pós-graduação estão levando em consideração esse Qualis Demis. Sim. Aí fica o questionamento, né? Quem não teve acesso a essas listas, né? Por exemplo, nós alunos, por exemplo, de pós, ou quem deseja integrar a pós, se tem alguma coisa publicada, ela não consegue, tipo, determinar qual o qual é o qual é o atual da revista, né? Porque ela, de consulta, na base oficial de dados, ela só vai ter em relação ao quadriênio 2013 e 2016. É, e o que eu vejo de agravante aqui, continuando essa mensagem, eles falam assim, ó, ressaltamos que os extratos atribuídos para fins de discussão nos seminários de meio termo não são definitivos, pois a dependência dos envios das coletas de 2019 e 2020 haverá continuidade no aperfeiçoamento da metodologia do Qualis. De forma que, se tem uma versão final até a próxima avaliação quadrinal em 2021, quando os extratos atualizados serão publicados pela CAF. Veja bem, é... E nem isso a gente tem, né? Já está começando 2022, não temos nenhuma posição nesse sentido claro. E eu vou ser sincero contigo. Eu entrei nesse site da plataforma Supira um tempo atrás, e não faz muito tempo, e essa nota não estava aqui. Né? Então, assim, é... Muito me surpreende a forma com que está. Eu fico pensando, será que eles vão voltar atrás? E aí, se você for descendo as notícias, Demis, eu não sei se vocês chegaram a abrir, eles vão falar lá o que é um Qualis Caps, né? Que é o sistema para classificar a produção científica, informações adicionais, finalidades, resultados, como classificar o meu periódico. E lá embaixo, tem um item que chama atualização. Então, nas classificações, os veículos de classificação e tal, e nas classificações de 2017, 2017 e 2020, os veículos poderão ser classificados como A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 e C, e menos peso. Não fica claro isso aí, se vai ser realmente ou se não. Está essa confusão ainda. Então, ouvinte, para vocês verem, é um tema que a gente realmente precisa levantar a bola, passar para vocês, vocês comentem o que vocês acham disso, o que vocês pensam, se realmente essa atualização irá acontecer, esse novo modelo, e qual que é o impacto disso, nessas interrogações que nós estamos tendo aqui. porque uma agência deixar dessa forma, como poderão, não ainda fica tudo muito superficial. Para nós, como pesquisadores, ficamos perdidos nesse sentido, não é? Muito tempo sem atualização, porque no momento que aquela lista, aquela lista foi no preliminar, que eu acho que todos aqui receberam, dos novos qualens, se eles emitirem aquela lista, então, sabe do porquê dessa nova classificação não estar ainda no site oficial, né? Fica uma coisa muito... muito... Dá uma certa insegurança, né? Exatamente. Você fica sem o norte. Exatamente. Você fica sem o norte, porque se quem te rege, quem que determina as normas, passa uma notícia desse tipo, a gente acaba se espantando. Exatamente. A gente acaba... O que eu vou falar para os meus alunos? Não, eles vêm lá, vão lá, eu escolhi essa revista, essa revista, baseado nisso, nisso, nisso. Então, eu vou voltar, baseado no fator de impacto, porque talvez me gera uma... Só que o fator de impacto, ele também é facilmente manipulado, né? Então, assim, é complicado. Nós estamos numa situação difícil nesse caso, viu? Nesse embargo aí, já faz um bom tempo. E sem comunicação, assim, oficial, né? Por parte da CAPS, em relação a isso, né? Então, eles estão meio que só empurrando, e até agora, nada muito oficial. Bom, então, a gente torce aí para que as pessoas que têm o poder de fazer as mudanças consigam refletir e trabalhar, né? Mais rápido, para que a gente tenha uma informação mais concreta para passar para as pessoas também. E apenas para encerrar esse tópico, eu deixo minhas considerações finais. Camila, começa as suas considerações finais. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? A gente falou muito sobre o JCR, né? Eu só queria deixar claro o que é o JCR. É a sigla do Journal Citation Reports. É onde a gente consegue encontrar esses fatores de impacto. Faz muito tempo que o JCR está no ar. Eu achei aqui uma data dos anos 70, inclusive. 72, né? Isso, 72. E, assim, não é complicado de você achar essas informações informações no JCR. Nós também podemos encontrar jogando no Google, tá? E procurando as páginas das revistas. Geralmente, cada revista, ela tem o seu sobre, o seu about. E aí, a gente consegue encontrar esses fatores de impacto, esses valores que a gente está atrás. E se você colocar também o nome da revista e digitar lá fator de impacto, geralmente, a primeira página que sai do Google como resposta, já é o fator de impacto pelo JCR. Mas tem que tomar cuidado, gente. Confiram, porque tem essas outras revistas predatórias, que elas também têm os seus fatores de impacto, e muitas vezes altíssimos, e te engana muito. Exatamente. Fota de impacto 71, você fica, meu Deus, 71 de fator de impacto, a revista é a revista, né? Só que olhem a métrica, né? Qual a métrica que elas usam. JCR é aquela métrica que já é estabelecida, como você já viu no comentário, desde a década de 70. Então, assim, é muito, é bastante confiável. Tanto que é a métrica de referência, para muitas outras métricas, inclusive. E eles estão tentando sempre aprimorar. Eu falei que pode ter essas coisas de fraudar, mas isso já melhorou muito, como o Demis falou, a autocitação. Eles acho que já colocaram um logaritmo lá que exclui isso. Isso. Então, assim, essas coisas já vêm, eles vêm tentando melhorar para cada vez mais mostrar a sua idoneidade, e tudo mais. Uma das coisas engraçadas que você falou, que nós estamos comentando aqui, do factor of impact, que você digita lá e aparece. Só que essas predatórias, elas invertem, às vezes, a sigla, ou coloca factor of impact, que aí é como se você não associasse com o JCR, mas fica aquela coisa, ah, eu acho que é o JCR por causa do termo, mas eles fazem essas brincadeiras com as palavras e acabam te enganando. E às vezes, eles dão lá um fator de impacto 6, 7, e aí quando você vai ver, ela não está nem na lista do JCR. Então, tem que tomar cuidado. Por isso que é sempre bom entrar na página da revista. Exatamente. Isso. Entra na página da revista, clica também nesse JCR, porque até essas predatórias, Camila, eles destacam esses números. Então, você tem que se atentar com qual base de dados é esse fator de impacto que ele está anunciando. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Acho que deu aí para confundir mais a cabeça das pessoas, mas qualquer dúvida vocês comentem aqui embaixo, a gente e a nossa equipe vai responder e tentar clarear um pouquinho para vocês sobre o fator de impacto. E por hoje é só. Uma boa semana para todo mundo e vamos em frente com outros temas. Deixem também temas para a gente estar tentando sempre abordar aqui num linguajar mais simples. E vamos que vamos. Um abraço a todos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri